Não, eu vou comprar um desse aqui, vou fazer de presente, ah, eu não acredito, eu vou pintar o meu, eu vou pintar o meu, eu gostei, eu gostei, é bonitinho demais, pera aí, deixa eu ajeitar o trem aqui, aí, o trem, ó rapaz, aqui tem equipamento meu filho, aqui não tem boca não, aqui não tem boca, eu vou falar com ela, é pra acabar, ô meu pai, é bonito viver, o troço é arrumado, o trem, o trem, o trem é chique, é mole ou você quer mais, isso é o ligeirinho, é só isso aí pra ganhar o dia, é só isso aí pra ganhar o dia da gente, ah, louco, bom dia pessoal, esse é o ligeirinho do adesivo